e fala galera tudo bem com vocês aqui é fabrício 2d hoje eu quero mostrar um negócio a vocês que a gente conseguiu comprar né e para ir pagando né comprei um amigo né a gente conseguiu comprar um carrinho né que ele tá precisando de muita coisinha ele vai ficar parado um tempo porque foi baratinho ele ia jogar no ferro velho lá e mas ele documenta e tudo só tá atrasado aí eu falei pra ele se quiser ir pagando aos pouquinhos quisesse me entregar para não perder o carro ele não tudo bem vou entregar então aí a gente fez negócio e tá aqui eu vou mostrar vocês como é que dá a situação do motor primeiro depois foi vou dar uma volta pelo carro mostrando mais ou menos tem que fazer o que que ele tem e fica aí com o vídeo certo depois vou postar postar outros vídeos aí mostrando limpando ele tá e tal até o amigo meu né vai tá aí me ajudando aí nos vídeos a higienizar ele por baixo né por dentro mas primeiro fica aí com esse vídeo a introdução aí do carro ele tá todo sujo aí mas é é isso aí tem que mostrar como ele tá né e como ele vai ficar valeu galera até vamos lá começar o vídeo e aí galera e como é que ele tá tá lastimável certo situação tá tá de brincadeira não sei não dessa água aqui esse óleo mas assim ela estaria não tá ruim tá entendendo ainda isso aqui é original ainda ó motor ele tá ele tá muito melado mas também cara mais de anos sem lavar né está tudo funcionando né certinho tem que limpar as velas os bicos e injetores e injetores que tá aqui ó ó e é essa correia tem que trocar depois aqui é do ar-condicionado e isso aqui ó é do o radiador e esse radiador aqui não sei nem se foi trocado água nunca foi trocado os conectores aqui mostrando aqui galera porque tudo isso aqui vocês vão ver que nós vamos dar um trato Fábio né Ah ó e olha mas você vê não tem podre nem nada que também não o que ele tem de dilataria vou mostrar depois para vocês olha aqui ó e não é podre nem nada isso aqui A bateria aqui A gente sempre olha isso aqui dentro Tá vendo? Ele tá enferrujado Mas não tá podre, tá vendo? Aí nós vamos lavar depois O carro assim Ele tem muita coisa original ainda, sabe? Se brincar de todos esses conectores Ainda pode ser original ainda Aqui dos bicos A gente tem que isolar esses fios Pra ele não ficar com mau contato E não pegar o bico Aqui é atuador de marcha lenta TBI Vamos ver se não é limpa Mas tá tudo funcionando Esse fluido aqui, ó Tá descendo rápido Ele tá achando, ele disse que tem Tá melando alguma coisa lá embaixo A gente vai ter que depois dar uma olhada Que essa é a mangueira Onde é que tá vazando Que ele disse que tá vazando Né? Vou dar uma olhada em tudo isso aqui Essa mangueira aqui, ó O radiador do jeito que tá aqui, ó Não sei nem o que que vai dar isso aqui, rapaz Se o cara tirar Nem coloca mais, eu acho Isso aqui, ó Tá vendo aqui a abertura que tá? Aí, ó Essa mangueira tem que ser trocada Ela tá cortada aqui Aqui, ó Tá cortada aqui, ó Tem que trocar ela Ela vem Daí pra cá pro filtro Ela pega lá embaixo Ela vai pro filtro Aqui não dá pra ver É, ela entra lá no frio No filtro Essa mangueirinha aqui É abençoada Tem que ter muito cuidado com ela Tem essa daqui Que fica Não, ela fica do lado De lado do motor E vai ter muita coisinha Assim pra fazer Parte mecânica Assim, mas Pra resolver É, ventoinho Tá aqui Filtro Não sei nem como é que tá o filtro Hum Isso aqui também É uma caixa De ar Mas tá tudo assim Tudo conectadinho, né Não tá faltando nada aqui Entendeu? Eu vou mostrando Conforme eu vou Vou descobrindo as coisas O farol Bateu aqui, ó A mulher dele Bateu Quebrou Né Pisca Eu não sei se tá funcionando Se não tá Mas quebrou também Quebrou uma parte aqui Da lataria, né Foi empurrada pra dentro E aqui Era a casca Da tinta aqui Tá vendo? A tinta original Ou Não, não é tinta original Aqui Foi pintada, né Mas tá aí Foi batida aqui Mas aqui dá pra O cara corrigir Não teve prejudicação Nisso aqui Aqui O para-choque Tá inteiro Só com detalhe Nisso aqui Só Pra recuperar Isso aqui Entendeu? Dá uma ajeitada Nisso aqui Que ele tá Isso aqui Dá pra aumentar mais Ele um pouco Ele tá um pouco Meio desalinhado Mas para O para-choque Tá Sim, sabe? Tá inteiro Nem é só precisando De um Mas também Um para-choque Não é caro Isso aqui Dá pra comprar Também Depois, né Acho que tem Muita coisinha Assim Que tá Tá inteira nele Eu vou dar Uma ligada Aqui na chave Ver se Se esse pisca Tá funcionando Depois eu mostro Por dentro Como é que ele tá Opa O banco Ele tá precisando De um bico de soda Aqui Aqui Ele tá precisando De um bico de soda Bem aqui Pra segurar Ó Pronto Eu vi a maquininha ali Ó Tá tudo aceso aqui Então Então Eu vou Melhor o pisca Ó Tá muito rápido O relé Tá funcionando Dá pra ouvir o som Vou ver agora Onde tá funcionando O carro Ó Lá atrás Tá piscando Tá vendo? Ó Aqui do lado Tá piscando também É capaz Daqui Não tá É Aqui não tá Funcionando Esse queimou A lâmpada Mas ela de lá Tá funcionando E lá atrás Agora eu vou Virar O outro lado O outro lado Já tá Piscando devagarinho Vamos lá Galera Olha a sujeira Não Sem brincadeira Já tá descascando Um ano Que ele usou O carro Tá descascando A tinta De podrezinho É pouca coisinha Que a gente acha Assim sabe Aqui ó Aqui é um pouquinho Só Tá vendo Vai dar pro cara Fazer de boa Olha pra aqui Ó Ó Ó Aqui ó Esse exemplo Já tá escurecendo Mas isso aqui ó Ó Meu Deus do céu Então assim Um ano Eu já falei pra ele Assim que ia falar Isso no canal Eles não podem falar Tá vendo Funcionando De boa Pisca Ó De lado também funciona É bicho E Aqui atrás Ó Ó O fundo dele Tá aí pra você ó Luz de placa Eu não acho Que ele não tem Luz de placa Não Esse carro não tem Mas Ela é Ilumina Aqui ele tá na ré Ele deixou na ré Tá funcionando A ré Tá vendo A luz de ré também Legal né Ó Olha a situação galera Isso aqui Eu mesmo Do jeito que eu gosto De cuidar das coisas Vocês sabem né Isso aqui na minha mão Não aconteceria E não vai acontecer A partir de hoje Isso aqui Né Os bancos Deixa eu entrar Desse lado Ó Abre de boa Para aqui Ó O banco Passageiro Meu Mas esse carro É confortável É Para aqui O pisca Tem que mandar Ajeitar Só O Ponteiro Da gasolina Lá Que não tá Marcando a gasolina Não sei se é Não sei se é a boy Não sei se é o sensor É Rádio Não sei aqui Como é que mexe Mas funciona Só que funciona Só a caixinha Lá do fundo Nem sei onde é que liga Isso aqui Isso aqui Não É liguei Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só dali do fundo Do canto Tá funcionando Do coronavírus Um outro assunto Presente aí o Bolsonaro Em cadeia nacional Hoje Oito e meia da noite Rádio TV Ah Vou tirar isso aqui É Ele tem um reloginho Só que ele Esse daqui Não tá Com os ponteirinhos Mas ele Devia ter Né Aqui tem Doar Né O pisca alerta Tudo botão Olha lá O painel tá tudo funcionando Tudo botãozinho Aqui a trava Das quatro portas Eu acho Acho que não Não sei Que é isso Não sei que Tá funcionando Aqui o relê Mas Eu não vi nada mexer Até agora Trava nem nada Das quatro portas Não vi mexer nada Aqui do ar Condicionado Isso aqui não tá funcionando Não adianta eu mexer Tem que mandar Voltar pra funcionar Aqui É o farol Né O farol Alto O farol baixo Ele tá funcionando O farol baixo Ou o farol alto Parece Deixa eu ver aqui É ele tá funcionando Deixa eu dar uma olhada Ó Ainda tá funcionando Ó Tá funcionando os dois Ele tem uma luzinha de LED Azulzinha lá Baixo Eu vou ver se ele tá pegando A do farol baixo Agora Aqui Esse painel tá todo solto Deixa eu ver aqui Auto É ele só tá funcionando só Só o alto Eu acho Deixa eu ver aqui É ali Só o alto Ele só tava funcionando Só o alto Já deu pra ver A chave mesmo Ele ligado Tá soltando Certo Ela Ela era pra ter aqui Essa Aqui ó Isso aqui é um bluetooth Na verdade é um infravermelho Que era pra travar as portas Mas não tá funcionando Mas eu creio que Não sei se é ele Ou se é Se é a chave Ou se é As travas Que não tá funcionando Mas aqui Você aperta É um botãozinho E era pra ela Tá travando as portas Então Aqui Tá funcionando Uma fase só Também Que é a fase Que fica Né Limpando E é isso aí Aqui tá na ré Na ré Depois eu tiro Isso aqui ó Soltou Mas tem Isso aqui O cara pode Colar Né Mas tá aí É Ele Tá quebrado Isso aqui também Mas isso aqui A gente vai ver Como é que faz Se consegue outra Quebrou aqui A travinha Aqui é uma travinha Quebrou ela E aí Acende a luz Pra um lado E pro outro Né Ele tem um infravermelho Que é o que Aceita o A chave aqui Isso aqui Nós vamos ver Se nós achamos Depois Né Aqui Tem o espelho Acho que Acredito que aqui também Não Aqui não tem não Só pra guardar O documento aqui É É É isso aí galera Ele tem direção hidráulica Aqui tá solto Aí É E tá Muitos fios emendados Dá pra você ver aqui Que Tem muita emenda De fio aqui Né Ó Aqui tá solto também Não sei Né Aqui é do vidro E a Acho que aqui é É Aqui é do vidro Aqui também tá Quebrado Isso aqui Tem Muitas coisinhas Mas Tem muitas coisas Que ele tá inteiro Assim inteiro mesmo Pra ajudar dele Os bancos São muito confortáveis Igual o carro novo mesmo É Só precisa De um bico de soda Aqui Que eu vou mandar fazer depois Trocar Esse assoalho Desse banco aqui Vou mandar trocar Depois Tem que Mandar Trocar Esse aqui Não tem jeito Ele já Foi costurado aqui Com outro tipo de pano Mas não Não compensa Né Mandar trocar Depois Vamos ver se eu boto Um de couro aqui É Pelo menos os dois Da frente Vamos ver aí Aqui Ó Isso aqui Eu não sei Se ele tá solto Que é Porque não era pra ele Tá assim Mas tá aí Porta copo Né Se quiser beber Alguma coisa Tem coisa assim Que tá intacta Nele Aqui é Da Aqui do teto Da luzinha Que é do som Mas Tem muita coisa Nele que tá Tá inteiro O painel aí Não tá muito queimado Apesar dele ter pegado Um ano de chuva O para-brisa Tá trincado Tem que mandar trocar Né Entra água por ali Pelo cantinho Tá quebrado ali Isso aqui Eu já tô Olhando o orçamento Esse vidro Tá intacto Aqui funciona Isso aqui É lá no lado Do motorista Essa marchinha Aqui É Aciona Os Os retrovisores Estão todos Os dois funcionando Depois eu mostro Pra vocês Certo O som Tem que olhar A instalação Que só tá pegando De lá De trás Aqui Eu não sei O que é Isso aqui Depois eu vou dar uma olhada Pra ver o que é Isso aqui Não sei o que é Isso aqui E depois eu vou descobrir O que é tudo isso aqui Galera Alguém que Que me ajuda aí A mexer aí Que eu não entendo Muito Primeiro carro Né Peguei ele Baratinho Pra ir pagando Realmente sabendo Já o que tem Pra fazer E é isso aí O banco de trás Eu vou mostrar pra vocês Tá intacto Olha isso aqui Isso aqui Merecia Merece trocar Né Olha pra aqui Não é assim Desse jeito Entendeu Ele tem a travinha Mas não tem A caixinha dele Vamos ver se acha Isso aí Aqui Ó Só tá funcionando Um Só Deixa eu ver Se tá subindo Deixa eu ver Ó Tá subindo Bem devagarinho Tá subindo Né Deixar ele fechado Aqui pode chover Pronto Fechei Agora eu vou mostrar O fundo aqui Abriu de boa Tem a travinha Também Aqui Tem tudo Os cintos Tá tudo aqui Nunca foi usado O banco de trás Aqui tá impressionante Tá Zero Tá novo Tá novo Só pra você dar uma limpada Mas não tem rasgão Não tem nada Tá tudo aqui Do cinto Aqui Aqui é um carro Muito espaçoso Galera Fica de boa Aqui Sentado Entendeu Tem que botar As travinhas Coisinha pra abrir Aqui Nesse cá tem Né Sobe o vidro Manual aqui Tá tudo funcionando Segundo ele Deixa eu ver É Aí ó Tá tudo funcionando Vou até deixar Fechado Ó Tá de boa Só botar um grafite Zinho depois Aí Ó Ó Esse aqui tá fechado Mas funciona também Tem o cinzeiro aqui Né Esse aqui tá intacto Também Aqui também Cinzeiro Tá intacto Também Lataria Você tá vendo Não tem nada comido Entendeu Aqui Nas portas As portas também Não tá empenada Entendeu Não são coisas pra fazer Mas não Nossa Nada de exagero Deixa eu Desligar a chave dele lá Tá lá com a ré acionada aqui Vou desligar a chave aqui Já tá escuro já Escurecendo Vou Vou Não tirei da ré Depois eu vou tirar da ré Pronto Desliguei Tirei a chave Dá uma olhada aqui Pra vocês verem Ó Os pneus Tem que pintar Aqui ó Os aros Depois Pintar de preto Isso aqui Isso aqui tem que arrumar A travinha daqui Eu não sei Como foi que perdeu aqui Acho nos tombos Né Não fica segura É Aqui atrás Ele Porta mala É enorme Entendeu Aí ó Grande ó As caixinhas Tá desligada Tá vendo Essa aqui Vou ver onde é que liga depois Mas não tem nada Comido Entendeu Porém Tava molhado Aqui o carro É Esse aqui hoje Aí ele deixou secar Não tem nada Comida Aqui Só sujeira Só sujeira Então não tem nada Comida Aqui Poxa Não foca Quando a gente quer Mostrar aqui De novo Olha ó Não tem nada Comida Entendeu O que tem comida N dele Vou mostrar agora Aqui pra vocês Ó Só isso aqui Ó Ó Não foca Né bicho Meu Foca aí Então Aqui Né Só essa partinha Aqui É Nesse lado De cá Também Ó Entendeu Só isso aqui Isso aqui Ó Não é muita Coisa Aqui Tá Pouquinho bom Mas dá pra preencher Tranquilo Do lado De dentro Do lado De fora Galera Que eu vi Só até agora Isso aqui Pode aparecer Mais alguma coisa É só mais Isso aqui Ó Entendeu Só isso daqui Dá pra fazer De boa Aqui Não tá Tá de boa Ó Ó Olhando por aqui Ó Besteirinha Na pintura Dá pra corrigir É Só isso Ó Aqui não é comido Entendeu Então Então Tá aí Tá aí O carro Não tá ruim De lataria Porém Tá faltando Dono E dono Agora ele arrumou Né É o Renault 19 Acredito que é 1.6 Vou dar uma olhada Direito Pesquisar Mas é 96 O ano dele Então Vou ver aí Se é Não tem nada Comido No teto Entendeu Só descascando A tinta E tá tudo De boa Assim né Precisa mais É a parte mecânica Elétrica Injeção Dá uma olhada As boquinhas Vamos ver Se nós consegue Aí Com carinha Que ajeita Esse som Mas é isso aí Galera Mostrei aqui Tá meio escuro Mas Deu pra ver De boa Entendeu Agora eu vou fechar Vocês viram Tá funcionando As lâmpadas Tá funcionando Só trocar o farol De cá E o pisca E mandar ajeitar Na A lataria Depois aqui nele Entendeu Mas tem que trocar Isso aí Pra fazer vistoria Senão não transfere Entendeu Mas tá de boa E mandar ajeitar Se tiver de ajeitar Daqui pro final do ano Nós dá um Um grau nele Pra gente Rodar Né É isso aí Valeu Ficando por aqui Mais minha cadelinha E Até o próximo vídeo aí Beleza Que eu vou dar Mais detalhes Depois Aqui foi só Primeiro vídeo Mostrando Ele mais ou menos Por cima Pra vocês Falou galera E aí E aí Gostou E aí Gostou Carrinho Nosso carrinho Eu quero ver Com mais Com dente Quer Vamos ver Motor de ré Ré É É o nosso carro Aí Ó Ajeitar Ele Pra ficar bem Legalzinho Né Pra nós Já vai Pra do motorista Rapaz Oxe Você é passageiro Ele não pode Mexer em nada Viu Na chave aí Não pode Gostei Depois o pai vai fazer Um vídeo aqui É Da hora Agora é Nós É Nós Nunca Teve Um carro Pois é É o nosso Primeiro carro Vem Tá Mas vai trocar Como Vai mandar Trocar Vem Vai Depois Nós vamos Visitar Ele Vem Eu quero Fechar Devagar Devagar Olha o dedo Olha o dedo Tira o dedo Tira o dedo Agora Devagar Pronto Tá aí Foi abrir aí Aqui é o motor Aqui é o motor E eu já ouvi Falar nisso aqui Aham Que é o tanque dele Não Isso aí é reservatório Onde é o tanque? Aqui né Não O tanque é Embaixo do carro Embaixo Olha pra mim Trocar Essas coisinhas Todas aqui Aqui ó Isso aqui ó Tá quebrado Tá quebrado E quem quebrou? Foi Março A mulher de Março Eu vou lá Como fez? Gostou do carro? Aí Time stops When I'm falling for you The world stops spinning My head is... Eu vou lá